Que o descarte legal de lixo é um grande problema aqui em Canindé, todo mundo já sabe. Quem aí, por exemplo, não conhece o ponto de lixo na Sé 257, que liga Canindé até o município de Santa Quitéria. Agora, a nossa equipe se deslocou para outro ponto da Sé 257, dessa vez no sentido contrário, ligando Canindé ao município de Aratuba. Aqui, parece que a história quer se repetir de novo e de novo. Como pode ver nas imagens do Naldo Pinheiro, o grande acúmulo de lixo que começa então a ser visto aqui neste ponto da Sé 257, que liga Canindé à Aratuba. Aparentemente, a população, motoristas, moradores aqui da região, estão fazendo deste ponto um outro lixão a céu aberto. Em pelo menos dois pontos, a nossa equipe detectou este acúmulo de lixo. Neste ponto aqui, à esquerda da nossa equipe, e também no lado da direita da rodovia, também há um início de acúmulo de lixo. O problema é que, como dá para ver também nas imagens do Naldo Pinheiro, há um grande acúmulo, além de lixo, de dejetos como, por exemplo, restos aqui, ossadas de animais, tais como os bois e cavalos. Ou seja, criações aqui da região. Acontece que, aparentemente, alguns donos de propriedade, donos de criação, estão descartando estes restos aqui, nesta região, o que está atraindo urubus, animais que se alimentam, então, de carne podre. Alguns motoristas contataram a nossa equipe, através do nosso WhatsApp, através das nossas redes sociais, para trazer essa denúncia. Isso porque, segundo os mesmos, este acúmulo de lixo e de carniça, vem atraindo os urubus, que ficam até mesmo no meio da rodovia, e vem prejudicando o tráfego dos motoristas aqui. A gente nota que o acúmulo de lixo é, de fato, muito grande. Há pedaços de ossos, de bois e cavalos aqui, já de muito tempo atrás, alguns estão bem ressecados, indicando que há muito tempo já foram descartados aqui, mas também indicando que o descarte aqui desse tipo de dejeto é bastante frequente. A gente nota também muitas sacolas com lixo, plástico, restos de frutas e alimentos. Tudo isso contribui, então, para atrair outros animais que se alimentam desse tipo de coisa. Agora, a gente não vê nenhuma carne podre que tenha sido jogada aqui recentemente, então, consequentemente, também não há urubus ou outros animais que se alimentem disso agora. No entanto, ainda há dejetos aqui que indicam que essa prática aqui é muito recorrente. Agora, a pergunta que fica é, quem que está realizando este descarte ilegal, tanto de lixo como de material orgânico? Serão os motoristas que passam aqui pela CE257, assim, jogando de dentro dos seus veículos o lixo que acumulam? Ou seriam, então, pessoas da própria cidade, do município de Canindé, que se aproveitam que este é um ponto mais afastado da cidade para, assim, realizar o descarte ilegal de lixo? Há também a possibilidade de ser algum morador, alguma pessoa que mora aqui perto, tendo em vista que há algumas cercas aqui, indicando que há uma demarcação de terreno, que há uma propriedade privada aqui, próxima aonde nossa equipe está. A gente pede também para que quem quer que esteja realizando esse descarte ilegal de lixo, que pare com essa atividade, pois é uma atividade ilegal, você está prejudicando o meio ambiente e, principalmente, também prejudicando o tráfego aqui da CE257, no sentido Canindé, Aratuba. As imagens são de Naldo Pinheiro, eu sou João Lucas Alves, retornando para os estúdios.